Oi, meus amores, eu estou aqui com o meu querido Marcinho. Tudo bem, pessoal? Meu cabeleireiro preferido. Hoje nós vamos fazer aqui um procedimento diferente, tá? E ele falou, Ana, vamos filmar para as suas seguidoras? Eu falei, você arrasa, vamos lá, bora lá. E aí estou aqui com o meu querido, aqui no salão dele. Passa o endereço aí, Marcinho. Pessoal, o salão fica num bairro novo na cidade, no bairro Borboleta. O endereço é Rua Projetada 11, que possivelmente vai ser Rua Maria Teodoro de Mello. E o número é 166. É bem atrás do mercado, do mini mercado Borboleta, que fica na avenida aqui, principal do bairro. Top. E para o seu telefone? É, meu telefone é 992-46-4257. Então, gente, olha que legal. Ele falou, vamos gravar então, vamos no espaço, no espaço do Márcio. E eu estou aqui com o computador balançando. Então, ele está linda, olha a beleza. Então, gente, eu vou mostrar um pouquinho aqui do cantinho dele, que é uma delícia, que é super agradável esse espaço, que muita gente gosta. Então, quem quiser, o trabalho do Márcio, né? Estamos aqui à disposição, vem pra cá. Então, pra quem não conhece, é o Márcio. Um espaço super simples, viu, pessoal? Não reparem muito, porque ainda está em planejamento. Não, está é uma delícia. Parece coração de mãe. Tá? Esse é o espaço dele. Todo certinho aqui. Deixa eu sair, deixa eu passar pra cá. Caral, fica aí. O espaço dele, então. É os teus produtos. Vamos lá, né? Olha lá o cantinho dele, gente. Então, quem quiser fazer parte desse mundo fashion hair. Claro. Ele está aqui pra atender a gente com muito carinho, muito amor, tá? Então, gente, olha lá. Agora, vocês estão vendo os meus ruivos, né? Márcio. Meu Deus. Vai ficar lindo. Sim. Está muito apagadinho pra uma moça que tem que brilhar. Ui, que tudo! Então, vamos brilhar? Vamos brilhar. Muito apagadinho pra uma moça que tem que brilhar, gente. Fala se esse cabeleireiro não arrasa. Então, vamos lá. Vamos começar o procedimento. Então, conta aí pra elas o que você vai fazer comigo. Bom, a gente vai passar primeiro um shampoo um pouco mais alcalino pra gente poder abrir todas as cutículas do cabelo dela. Pra que o pigmento da máscara hidratante pra devolver a pigmentação vermelha e a maciez tenha um resultado 100%. Então, pra isso eu preciso abrir a cutícula dela pra gente poder depostar esse pigmento e essa hidratação ser um pouco mais profunda e fixar, tá? E aí depois a gente vai finalizar com um finalizador e vamos escovar. Hum, que tudo! Adoro, gente. Vai querer filmar o procedimento aí pras meninas verem? A gente pode. Ou o antes e o depois? O que você quiser fazer, a gente faz. Pra mim, é diferente. Então, vamos filmar, então? Então, vamos filmar. Acho que elas merecem ver, né? Vamos lá. Vamos, então, gente, hein? Filmar aqui pra vocês o procedimento com muito carinho e muito amor. E eu vou mexer aqui nas suas coisas. Pode mexer. Mudar de lado. Pra vocês conhecerem também como o Márcio é carinhoso, cuidadoso com a gente quando vem aqui no salão. Dá pra ver tudinho daí, né? Tá ótimo. Certinho? Tudo ótimo. Tudo perfil. Vamos lá? Partimos. Partimos. Renovação total. Claro. A gente pode conversar, né? Eu vou ter que falar. É rapidinho a matização? Uhum. A gente deixa a máscara já uns minutinhos. Nossa, que toque. Eu não sabia que existia essa máscara assim. Então, na hora que eu vi, eu fiquei louco. Mas vou... Ai, só um pouquinho de troca. Deixa eu fazer o que tinha. Qual é essa, né? É... Champar o caminho. Eu não sabia que existia. Porque daí priva a cliente um pouco de fazer coloração. Eu acho bacana. Você gosta de quê? Eu acho bacana, né? Nossa, isso é ótimo. A gente faz, investe mais em matizar, hidratar, do que ficar pondo tintura no cabelo, né? Toda hora. Porque uma coisa que eu detesto, sabe? Quando começa a crescer a raiz, então fica ruivo, com meio dele de raiz, castanho. E aí fica, dá aquela impressão de cabelo sujo. Ainda quando crepe, porque essa máscara não tem problema de cobrir a raiz. Tá. Ela não tem amônia. Mas, às vezes, um ruivo, com brilho... É, disfarça bem, né? Nossa. Então, eu vou pescar o produto que falta. Nunca tentei. Vamos lá. Cabelo lavadinho. Agora nós vamos... É, aqui. Agora nós vamos secar. Só não mexe. Mexe, 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 mexe. Ai, eu não sei tanto. Bora, bora. Eu também. Samba, 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 samba. Mexe, mexe, mexe. Mexe, 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 mexe. Também tinha que ter vindo de blusa branca, né? Não. Não é um troféu. Um troféu maluca. Olha lá, gente. Cabelinho. Vamos finalizar. A raça ajuda um pouco. Frizz Dismiss Pro. Que é um living com óleo de oliva, óleo de coco e óleo de amêndoas. Que chique esse garoto. Se eu pudesse ficava aqui todo dia, assim, ó. Sentadinha nessa cadeirinha aqui. Espetado. Hoje você vai levar um produto pra sortear com as seguidoras, tá? Que chique, gente. Olha lá. Vocês estão hoje... Como é que é mesmo? Hoje... A Ana vai levar um produto daqui do salão pra sortear para as seguidoras dela. Nossas, né? Nossas, seguidoras agora, né? Com certeza. Gente, olha aí. Vocês vão ganhar um produto. Sortear pra vocês. Vai ter alguma regra? O melhor comentário? Ou sorteio? Então, vamos pensar. Até o final do vídeo a gente fala quais são as regras. Vamos analisar as circunstâncias. Ficou bem legal. Ficou bem vivo, né? A flor. Que lado você joga? A frente? Que lado? Oi, vou ou não? Quando você percebe que a luz tá furada. A mãozinha vermelha... Furou. Pra cá. 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 Obrigado. A escova do tamanho da nossa humildade, hein? Que top! A escova do tamanho da nossa humildade. Adorei. Você é humilde pra caramba, hein? Olha o tanto que você é humilde. Tem diferença dos tamanhos da escova? Ah, eu tenho. Um bom cabeleireiro? Temos. Gente, então já que vocês querem ser um bom cabeleireiro, tá? Esqueça a humildade e tenha uma escova imensa. Igual a do Márcio. Eu não acredito que você não vai fazer o cabelo dessa peça. Eu adoro! Eu sei que tá aqui, amor! Tudo bem, e você? Meu esposo. Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. Vocês estão sendo filmados. Dá tchau ali pra todo mundo. A gente não gosta de uma câmera, né? Não, não, não. A gente não gosta de uma câmera. Eu sou modelo. E aí, minha linda? Eu acho que eu tinha uma coisa com você e não fui, né? Será? Não lembro. Sim, não sei. O que que é mais passada que eu ou você? É uma máscara que comprei lá em Bauru. Aí, na hora, eu já lembrei dela. Uma das minhas... Uma das minhas únicas lentes ruivas, né? Ui, sou eu! Eu era. Eu era. Eu era. Você era, né? Não quer mais? Você é ruiva? Agora não sai mais isso. É daqui pra lá. Ai, também acho. Daqui pra quê? Daqui pra lá. Ela parece ser aqui ruiva, porque eu nunca apanhei o tanto secador. Uai, você falou que você gosta do ruivo, Marcos. Eu gosto, mas a gente bem mexe. É, ela é. Eu fui... É cliente. Então, gente. Um dia, quem sabe? Você é doida. Um dia, quem sabe? Aí, calma. Não, agora eu não toco mais. Quem põe os loiros no cabelo, eu não toco. Sério mesmo? Eu remontei muito com a loira. Será que eu vou remontar? Nem medo. Sabe o risco. O loiro? Vou continuar assim, viu? Eu tava... Aqui eu tava caçando. Remontou o olho, gente. Vem aqui ver. A gatinha que me fez. Ela era assim, ó. Morena. E agora ela está... Agora, claro, eu estou muito batuçada, né? Remontou. Olha que delícia. Olha, gente. Vamos mudar o ruivo aí, então. Pelo louro. Quem sabe, né? Nessa frente. Né, Márcio? Vamos dar mãozinha, né? Vamos aproveitar a tendência. Vamos ficar assim, ruiva por um tempo. A tendência é agora... É. A tendência é ruivo. Não adianta você querer ser lousa, gente. Não é, Márcio? Conta aí pra gente. Hoje o ruivo tá muito contido. Fator 30. Uai? Protetor solar de cabelo? Na verdade, é fator de proteção contra frizz. Lindo. Um dia que fez, um dia depois que fez. Lindo, lindo, lindo. Só que agora ele tá todo badernado, porque ele já cresceu. Olha lá. Ela era morena e remoçou. Ficou loira. Um dia eu vou remoçar também, viu, gente? Você é jovem, Bem. Eu sou veinha, meio século. Ah, puf. Eu tenho meio século, Bem. Ah, tem. Pergunta pra ele se eu não tenho meio século. Ela tem meio século? Nossa. Eu tô chegando lá também. Tá. Daqui quantos anos? Um terço do século. Daqui 15 anos eu chego no meio século. Ela faz 15 anos amanhã e fala que está chegando no 50. 35. 6. 36. A mulher você tirou um ano, né? Você não tirou, não. Não. É que eu esqueci que eu fiz aniversário no mês passado. Olha aí, ó. Olha aqui. Eita. Nossa Senhora. Olha aqui. Se você conhecesse a Fátima, quando eu conheci... É que agora eu tô meio gorda. Viu? Ela tinha 22 anos. É? O cabelo dela era aqui, assim, cacheada. Coisa mais... A gente mudou. Foi nessa hora que você quis casar, né? Não. Era o meu xodó. O meu xodó por ela era o cabelo. Jura? Por Deus. Era tudo o cabelo. Nossa, coisa linda, 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 linda. Ih, olha lá. Agora você não tem mais cabelo? Aqui? Comprido e enrolado? Não. Não tem nada a ver. E agora qual que é o seu xodó por ela? É ela. Mas só que ela linda o cabelo não tem problema. Ai, que amor mais lindo, gente. Ai, que amor mais lindo, gente. Ai, eu não aguento esse pouco. Será que eu consegui mostrar o cegonho? Márcio, mas ficou muito, muito, muito top. Ótimo. Super macio. Isso aí é verdade. Olha o brilho desse cabelo maravilhoso. Não pode ver uma câmera. Não pode ver uma câmera. Já fica aqui. Gente, e aí? O que vocês me dizem, gostaram? Super macio. Além de matizar, de devolver o brilho pro ruivo, pessoal, o cabelo fica super leve, ó. Eu consigo passar a mão sem nenhum problema, ó. Super macio, super sedoso. Vira assim, ó. Ó. Cheio dos balanços. Amei. Super brilho. E ficou... parece que eu acabei de pintar. Exatamente. Você acabou de colorir. Por quê? Como a gente abriu a cutícula do cabelo e devolveu o pigmento com a máscara e deu um brilho multimensional, o cabelo fica parecendo que coloriu. Nossa! Eu acho que a raizinha não cobre, mas a sua raiz é super... Não, não vou deixar mais aqui de raiz, que é um pecado. Vai. Mas olha o brilho desse cabelo. Ficou ótimo. Um espetáculo. Maravilhoso. Vamos olhar aqui na luz pra vocês poderem ver certinho. Ele adora, assim, ficar passando a mão no meu cabelo, gente do céu. Ai. Que eu gosto. Ai, agora a gente tem... Ótimo. Gente do céu, mas é que... Jogo. 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 Você me ajuda? Claro. Jogo. 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 Que lindo. É, bom. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei o resultado, tá? Eu fui modelo desse novo procedimento que você realizou, né? Que ficou muito lindo. Realmente realsou a cor. Eu estou ruiva novamente porque tá meio desbotado o meu cabelo. E você arrasa, né? Como sempre. Muito obrigada, Ana. Vocês ajudam bastante. Ajudam muito. Então o cabelo é bom Não é aquele cabelo que dá trabalho A modelo também é muito bonita Dá pra fazer até um making of Aqueles making of de noite Ui, aí sim, hein Meninas Tá indo com a Ana um produto Que é usado sem enxágue É usado de uso diário Tá Não, foi ela Uso diário Você pode usar todos os dias Sem enxágue Gente, olha que fofo Eu venho cuidar de mim E o Márcio faz questão De sortear esse brinde Porque ele vende produtos aqui no salão Pra quem queira adquirir É um produto de tratamento diário E ele faz questão De compartilhar comigo Isso aqui pra sortear Pras minhas seguidoras E a gente tava vendo qual seria a regra Ideal pra que nós pudéssemos Realizar o sorteio E o que a gente definiu Nós definimos que Quem comentar esse vídeo Logo mais abaixo Tem que ser desse vídeo Tá Quem mais curtir Beleza Só que Os comentários Vão ser selecionados Vão ser selecionados E nós vamos vir E pegar o nome de todas as pessoas Que comentaram nesse vídeo E vamos realizar o sorteio Tá E não tem problema Se for da Bahia Se for do Rio de Janeiro Se for do Japão Porque nós temos seguidores em todo lugar Exatamente Do Brasil e do mundo Tá Nós vamos enviar Pelo correio Sim, ótimo Não é Aí quem for sorteado Né E adquirir o produto Nós colocamos na caixinha do correio Vocês passam o endereço pra gente E a gente manda pra vocês Com todo carinho e amor do mundo Com certeza Vai ser um prazer Show de bola Ter uma pessoa usando um produto muito bom Com certeza E depois eu quero ver um vídeo da pessoa Viu Utilizando os produtos Um passo a passo Pra gente poder compartilhar no canal também Com certeza Quando chegar esse vídeo Na casa da pessoa que for sorteada Vocês vão fazer o uso do produto Vão filmar Vão mandar pra mim pelo WhatsApp E eu vou postar esse vídeo no canal Como Né A seguidora que Ganhou o 30 Selecionado Exatamente Selecionada Olha que exclusividade Que top Ai Pegado Pra você, meu querido Obrigado mais uma vez A ideia foi dele Não foi minha não Viu, gente Mas eu adorei É uma parceria do salão com o canal Viu Vai ser sempre assim Viu, meninas Que delícia Quanto mais comentários vocês colocarem Quanto mais curtidos vocês colocarem Mais brindos eu vou dar pro canal Tá Top Tá bom Você arrasa Mais uma vez A nossa parceria tá selada Selada Forever E quem gostou desse vídeo Além de comentar Dá um likezinho Se inscreva no canal Porque todos os dias a gente faz vídeo O que vocês quiserem saber a respeito de cabelo Pergunta também aí no final No comentário Que o Márcio vem aqui E faz um vídeo especialmente pra vocês Combinado? Combinado Um beijo no coração de vocês Tchau, meninas Seguem com Deus E até o próximo vídeo E vamos comentar pra poder ganhar o brinde Olha lá Ó Quem será? Quem será? Estou curiosíssima Tá, ó Esse vídeo Que dia que é hoje? Hoje é dia 22 de agosto Dia 22 de agosto Tá Os comentários vão ser realizados Até dia 22 de setembro Ótimo Um mês pra vocês comentarem Tá Então 22 de agosto de 2016 A 22 de agosto De De Não 22 de setembro De 2016 Um mês Pra que vocês comentem o vídeo E curtam E compartilhem Pra que depois eu vou lá Seleciono Eu e o Márcio Sim Todos os seguidores Que curtiram E aí a gente faz o sorteio Ao vivo aqui pra vocês Tá bom? Um beijão Beijo, meninas Tchau Acho que vai dar certo, né? Claro que sim Tchau 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 Tchau